da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências, que será feita leitura na próxima reunião. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Se ele diz, senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que se observe, requer que seja informado ao presidente dessa casa o tema a ser enfatizado na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Estado de Planejamento e gestão relativa ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação e requerimentos, deputados que aprovam, permaneça como estão aprovado. Se ele diz, senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que se observe, requer que seja informado ao presidente dessa casa o tema a ser enfatizado na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Estado de Governo, relativa ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação e requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigado.